Bom dia galera, aqui é o Matheus, World Game, trazendo pra vocês a continuação desse jogo épico, Castelevano e Simpogo de Octenite. Bom, tá ensinando todos os segredos aí, as dicas melhores pra você zerar esse game, pegar todos os itens, então sim, bora lá. Galera, agora a gente vai em busca do poder do morcego, né, e também do mapa, pra gente poder ir a catacumbas, lá embaixo, pra gente pegar a fumaça infinita. Aquela amarela, tá bom? Então sim, bora lá. Bem complicadinha, né, esse bug. Esse poder aqui é bom, ó, se você vir aqui, ó, bater nesse largato, a sua vida volta, tá vendo? Passar por aqui. Tomar um certo cuidado, né, fui meio atrapalhado, vamos pegar o mapa. Há quanto tempo? É você, meu mestre Alokard, o que você precisa? Preciso da sua ajuda. Realmente, se é o caso, então... Olha, a gente compra o primeiro item, share over, porque ele abre aquela porta trancada, e agora a gente vai pegar o mapa. Agora a gente pode apertar select. Tá vendo? Agora a gente pode ver o mapa completo. Agora sim, hein? Vamos concluir aqui, ó. Aperte select, galerinha. Tá vendo? Tá vendo? Bem complicadinha, hein? Aqui tem outra, ó. R1 aqui, ó, pra gente subir. Lógico que ele ia acertar a gente, né? Complicadinha, hein? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui a gente concluiu Continuar Um bicho sacana, hein, velho Demolve minha vida, hein Bom, galera A gente vai pra parte de cima A parte que a gente não subiu ainda Caramba, o que foi isso? Flash? Por quê? Aqui em cima a gente encontra Nossa querida fada Nosso primeiro sumo Vamos lá Pra ativar ela é muito fácil Você aperta Start Vamos lá na Relíquias Relíquias não Familiares, isso mesmo Familiares e Relíquias A gente já viu ela lá Agora a gente tem que procurar ela aqui Cadê? Aqui, ó Fire Card Obrigado por proteger a minha vida A gente concluiu ali Tá vendo? Essa parte inteira tá completa Agora a gente vai atrás Do poder do morcego Opa, quase me acertou Esse bicho aqui te deixa fraco Bom, dessa fase Se você estiver morrendo Ela te dá poção Pra restaurar sua vida Cada poção que você tem aí Nos seus itens Ela te dá Beleza? Então vamos subindo Agora a gente precisa do poder Ah, usa o elevador Não causa isso Vamos lá Segura pra cima Já chegamos Lá no topo também vai ter outro save Aí a gente sobe mais pra cima Vai ter um save aqui do lado esquerdo Bem no topo mesmo Do lado esquerdo tem um save A gente salva o game aqui Pra gente conseguir Deixar o nosso jogo Viar bem mais salvo Se a gente morrer Pelo menos o que a gente fez Vai tá ali Guardado ali Entendeu? Vamos pular pro lado esquerdo aqui Vamos pro portão Que a gente precisa pegar o poder do Morcego Que até então é uma lanterna Que a gente precisa dela Pra gente passar Vamos pra cá A gente sobe aqui Vai subindo Até achar uma porta do lado direito Aqui galera Aqui a gente encontra Aqui a gente solta fogo com o quadrado O poder do fogo Aqui a gente Se quiser fazer isso aqui Você vai explorando o mapa Tá vendo? Vai abrindo tudo É a dica que eu Que eu ensino a vocês O MP acaba muito rápido Vai descendo Opa Desce mais Aqui vai ter uns bichos Que vai atrapalhar a gente Com certeza Tá quase acabando O MP lá em cima Que é o azul Vamos descendo Mais Destransforma Vem pra cá Se a gente tiver o item Que Recupera Nossa MP Basicamente A gente Levou sorte Mas eu acho que não vai ter não Hein Não Não tem A gente espera Como eu não tenho paciência Eu vou reto Opa Caramba Caramba Tá vendo? Baixo 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 e cima Não dá Não temos esse poder Não pegamos ainda Mas a gente pode ir abrindo Aqui Com certeza É aqui Com certeza é aqui Calma aí Garoto Vou pegar os itens Se quiser Se transforma Mais um golpe Subir Completamos Galera Nossa Perdi até a alma Ali Complicado R1 Pra gente Virar o morcego Pra gente Poder subir Aqui é uma parte Meio chatinha Galera É complicado Oi É 13 É melhor Não brincar Não Bom galera Aqui vai ter Passagem secreta A gente tem que ficar A gente tem que ficar Batendo Não escutar Um barulho Diferente A gente Para É ruim É ruim É ruim Essas medusas Que não Para de ver Poxa Poxa Eu tinha escutado Eu tinha escutado Ai Ai É É Tá meio Chatinho Complicado Olha aí Aí, beleza Depois que a gente escuta a gente pode ir Nossa, já vem ela Aqui a mesma coisa Aí, beleza, a gente escutou Agora a gente vem aqui pro lado esquerdo Pra abrir aquele portão ali Opa É, a gente vai perdendo vida Conforme a gente Cai aqui Tomar muito cuidado pra não morrer Pior coisa é cair na água Água não É tipo uma água venta, né A gente escutou de novo Acho que vai ter mais um Tem mais um, ó Tá vendo Beleza Agora a gente desce Desce, Alucard Aqui vai tá aberto Tá vendo Bem complicadinho Mais nada impossível Bom, galera Vamos continuar Tomar um cuidado Aqui tem uma passagem secreta Pausar aqui o vídeo Pra gente continuar no próximo vídeo Se inscreva Deixa seu like Vocês estão me ajudando muito Meu vídeo tá sendo recomendado Aí pelo YouTube Meu canal também Vocês são demais Vou ajudar um por um Obrigado mesmo, galera Valeu Tchau